Chama H-Circuito! Música novinha! Chama H-Circuito! Eita, pousada na selva azul! Bora, Caetá! Bora, Caetá! Se a passou dos meus amigos Até parece que você tá se escondendo Você não fala mais comigo O que está acontecendo De cada dez palavras suas Você fala mais gente Você tá diferente Vem se abre comigo O que aconteceu E desarrigada da história sou eu Mas pra ficar assim não dá Melhor a gente acabar E você se foi e eu fiquei Você sorriu e eu chorei Mas eu tenho que entender O que vai ganhar, o que vai perder E quem irá se arrepender Quem é que sabe? Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Rola, Natim! Chama! 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 Chama-Circuito! Vem se abrir comigo o que aconteceu E vem se agrada da história sou eu Mas pra ficar assim não dá Melhor a gente acabar E você se foi e eu fiquei Você sorriu e eu chorei Vai ser difícil, mas eu tenho que entender Quem vai ganhar, quem vai perder E quem irá se arrepender Quem é que sabe, só o tempo vai dizer E você se foi e eu fiquei Você sorriu e eu chorei Vai ser difícil, mas eu tenho que entender Quem vai ganhar, quem vai perder E quem irá se arrepender Quem é que sabe, só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Vamos fazer mais sucesso no circuito Eu sei o tempo vai dizer Vamos fazer mais sucesso no circuito